Hoje irei fazer um combate muito interessante, espero que goste. O combate será, casuar contra carcaju. Espero que goste. O casuar pesa 45 kg em média. O casuar possui garras afiadas nas patas de um enorme esporão que serve para o combate podendo perfurar a pele. Inclusive teve alguns casos de humanos que morreram por tiver o abdômen perfurados. Além de alguns cachorros que morreram, alguns relatos de, casuares que feriram ou mataram cavalos. Porém achei nenhuma fonte ou vídeo sobre isso. Então por favor mande nos comentários, quem mandar eu irei fixar. O casuar possui uma camada de penas grossa, além de um bico afiado é uma crista óssea. Já o carcaju pesa 16 kg. O carcaju possui uma mordida forte tendo dentes afiados, além que o carcaju possui garras afiadas. O carcaju possui uma excelente técnica de agarre, além de sua pele grossa e solta com uma camada de gordura. Agora vamos analisar o combate. Creio que seria um combate bastante acirrado e equilibrado. O carcaju poderia surpreender o casuar, com o casuar tendo dificuldades de causar ferimentos na pele grossa ou de acertar um chute poderoso. No entanto embora o carcaju possui armas afiadas, ele também teria dificuldade de causar ferimentos na pele grossa do casuar. Ele causaria mais ferimentos superficiais. O casuar pode sim causar ferimentos no carcaju. Ele realmente tem potencial, ele é muito inteligente e pode sim procurar um ponto para chutar, causando ferimentos no abdômen. Eu creio que pela agressividade do casuar é maior pressão de ataque o carcaju fugiria após ser ferido, assim dando vitória pro casuar. Então por isso o casuar venceria. Então por isso o casuar vai ser um combate bastante acirado. O casuar vai ser um combate bastante acirado. A CIDADE NO BRASIL